Música 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 E a inspiração do dia a dia É a inspiração para o seu melodia E o Lima Com esse desastre E esta pronto E esta pronto Trabalho Solta Whiskey Boca Disease Deixe uma vez Que estrega por você Whiskey Boca Teixeira Deixe uma vez Whiskey Boca E no gelo nenhum, trecho na terra Nos entrega com o vaso, whisky polka E no gelo nenhum E a filha é o meu, o bota Suze 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 Malabamento E no santo grito Whisky polka Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau.